Música Saudade do Drauzio Varela? Nesta quarta-feira, dia 24, às 18 horas, o médico e escritor se une ao rapper e vocalista Mano Brown para apresentar Uma live mais do que necessária Entre os temas abordados, a dupla conversa sobre racismo, música e outras questões sociais atuais A transmissão ocorre no canal de Drauzio Varela, no Youtube, que já soma mais de 2 milhões de fãs Esse homem é um sucesso mesmo O médico e o rapper se unem para conversar sobre temas importantes, como racismo, música e saúde Em um vídeo maravilhoso Muita gente tem pedido pelo Twitter que eu grave uma live com o Mano Brown Eu acho ótimo porque eu sou fã do Mano Brown há muitos anos Nós vamos fazer essa live, finalmente, agora no dia 24, às 18 horas, 24 de junho Vamos falar sobre racismo, sobre música e sobre os problemas que nós estamos vivendo na sociedade brasileira Então não percam, a live vai se chamar Drauzio e Brau Não fui eu que dei o nome, mas eu achei ótimo Vai ser no dia 24, agora, quarta-feira, às 18 horas Publicado no Instagram, o médico disse que recebeu muitos pedidos no Twitter Para que fizesse uma live em parceria com o rapper Ele respondeu que acha ótimo, já que é fã do Brau há muitos anos Brau ganhou até um nome e uma hashtag especial Drau e Brau e Mano Drau Drauzio Varela é um médico, oncologista, cientista e escritor brasileiro Com 77 anos de vida, é um dos nomes mais importantes da medicina nacional Responsável por popularizar as informações médicas Através De aparições em programas de rádios e de TV Além de seu site e canal no YouTube Tchau 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 Tchau